Aí eu falei, não, o dinheiro caiu na conta, então... E o bom que seu marido te apoiou, né? Vai cair no golpe, toma o cartão aí, vamos lá, né? Então, ele apoiou mais ou menos. Eu lembro que ele ficou muito desconfiado de eu fazer aquilo ali. Ao ponto que ele até, depois, ele até falou pra mim, não usa o cartão e tal, pode usar. Só que chegou um momento que eu fiquei com medo de ser golpe. E eu falei, não, depois ele vai jogar na minha cara, que me deixou o cartão com golpe. Falei, não precisa não, bora já comer do meu jeito. Aí o que eu fiz? Eu vendi, eu não tinha um real mais, não tinha. Eu vendi coisas na OLX, que eu não usava mais. Peguei assim, qualquer coisa. Peguei esse copo aqui, tirei foto, anunciei na OLX. Vendi várias paradinhas na OLX, consegui o dinheiro. Paguei o meu cartão, que estava atrasado. Liberou o limite. Eu fui lá e comprei o bolso. Mas não usei o dele, não, Rússia? Não usei o dele, usei o meu. Não usei o dele. E tem muitas pessoas que falam por aí, ai, Pri, mas tem que investir. Ai, Pri, mas eu não tenho dinheiro. Olha, grava isso pra vida de vocês. Se tem uma coisa que tem por aí, é gente que compra qualquer bagaceira na internet. Você pode tirar esse salto aqui agora, tirar uma foto, vender por R$20, agora, vendo hoje, antes de meia-noite. Sempre tem alguém. Então essa história de que, ai, não tem dinheiro pra investir. Ai, eu não tenho. Ai, não existe. Não existe. Quando você quer, você consegue. Eu tenho alunos que já fizeram isso aqui, ó. De pegar o celular deles, vender, comprar um mais barato, pra sobrar R$300 pra comprar meu curso. E hoje a pessoa é milionária. Então é o que eu falo. Quando a pessoa quer, realmente... É quando... Eu gosto de falar. É a necessidade e o desespero. Igual você. Você estava desesperada, necessidade e sempre com a missão. Vou ficar rica, vou ganhar dinheiro. Sim. Se vira... Quando você quer, a gente se vira nos 30. Exato. Você lançou... Nesse tempo, o que você fez depois? Como é que foi? Então, ai eu fiquei durante 10 meses como afiliada, vendendo vários produtos. E tinha o meu carro-chefe, que era um treinamento de marketing que eu vendia. Eu fiquei durante, se eu não estiver enganada... Desses 10 meses, eu acho que eu fui 9 vezes top afiliada. E 6 ou 7 vezes eu fiquei em primeiro lugar. Consecutivos ali. Uma vez eu fiquei em segundo, outra em terceiro. E no último mês, que eu já estava gravando o meu curso, eu fiquei em quinto lugar. Mas todos os meses eu fiquei como top afiliada entre os 5 melhores vendedores. E... Tchau. 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 Tchau.